E hoje foi o lançamento do projeto de exploração de energia solar em painéis flutuantes no lago da usina hidrelétrica Balbina, no Amazonas. O repórter Paulo La Salve a acompanhou. O projeto conta com 64 metros quadrados de placas solares sob o lago da usina hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, a cerca de 200 quilômetros de Manaus, no Amazonas. A radiação do Sol vai ser captada pela estrutura e transferida por cabos até um centro de eletricidade conectado ao Sistema Interligado Nacional, responsável pela distribuição de energia no país. No segundo semestre começa a expansão do projeto e no ano que vem ele deve gerar 5 megawatts de energia, suficiente para abastecer 9 mil residências. Outra iniciativa com a mesma capacidade entra em operação na usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, ainda neste mês. Os investimentos do governo federal nas duas ações somam 100 milhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que a ideia é aproveitar os reservatórios das usinas para produzir energia solar associada à hidráulica e no futuro realizar leilões para contratar essa produção em maior escala.